As pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida. Em Rio Grande, um agricultor entendeu que essa melhora estava diretamente ligada a uma alimentação orgânica sem agrotóxicos e mudou totalmente sua forma de produção. Confira a história do seu abílio. Cada vez maior no espaço urbano o número de feiras de agricultores. Dessa forma é visível o aumento do interesse dos consumidores pela compra direta do produtor e por alimentos mais limpos, com menos agrotóxico. Mas o que de fato se busca com isso? É maravilhoso para a saúde e eu sempre gostei de vir na feira aqui. Nem só a terceira idade, como os jovens, todos nós temos que nos cuidar. Qual a importância da alimentação orgânica? Eu acho que a importância é tanto para o nosso corpo quanto para a nossa sanidade mental também. Vocês têm algum sonho para um futuro melhor, para um mundo mais preservado? Eu acho que é conseguir equilibrar o mercado consumidor com a natureza de uma forma que a demanda continue sendo atendida, mas que a natureza seja respeitada, os animais e tudo mais. Na Ilha dos Marinheiros, localidade de pescadores e produtores rurais em Rio Grande, o sonho da produção orgânica é uma realidade no dia a dia de um agricultor. Há 15 anos, com a meta de uma alimentação mais saudável, o seu abílio traça por uma rota não convencional e é o único produtor de morango 100% orgânico da região de Rio Grande. Era o produtor convencional, aliás, o monocultura de cebola, né? Usava uma carga muito grande de água tóxica. E a gente não gostava daquela prática que a gente fazia. Então, até que surgiu essa iniciativa da nossa parte, né? De produzir produto limpo. Mas o caminho foi longo. O seu abílio começou por iniciativa própria, junto com a esposa, e acabou tendo perdas na produção. Ainda assim, não pensou em desistir. Continuou investindo em seu objetivo e passou a contar com o apoio da Emater e da Embrapa. Tinha problemas antes, a gente não tinha nenhuma informação. Tinha problema com a nutrição, sistema de fungicídio. Não tinha, não tinha nada. Daí eles vieram nos assessorar. Daí, então, a gente pegou uma trabalhar já com mais animado, né? Mais animado, para poder produzir um produto limpo. De acordo com o técnico da Emater, Aldair Gaiardo, já que não há uso de insumo químico contra pragas, um sistema de produção limpa exige algumas adaptações. O foco deve ser o preparo ideal do ambiente e manter sempre a planta o mais sadia possível. Quando se trata de sistemas orgânicos, a preocupação que a gente tem, junto com o produtor, é de iniciar com um bom planejamento daquilo que vai ser cultivado. Inicia na aquisição das mudas, escolha da variedade. No caso aqui, o seu Abílio escolheu a variedade Camaroça, porque é a variedade que ele percebeu que se adaptou melhor para esse tipo de solo, esse ambiente. Outra questão, o tipo do sistema. O sistema de túnel baixo, cobertura de solo com mulching, gotejamento. Esse sistema, ele permite um controle ambiental melhor, diminuir principalmente os problemas de excesso de umidade, chuva direta em cima das plantas. Esse controle ambiental reduz também a incidência de pragas, de doenças. Começa a controlar o ambiente para diminuir os seus problemas. Então, uma boa adubação de base, uma adubação equilibrada de base, adubação orgânica, para permitir que o teu morango, a partir dali, já vá, somente a partir disso, ele já vai ter uma boa condição de produção e o sistema no solo. Então, todas essas condições dão um ambiente favorável para ele conseguir a produção orgânica. E os esforços compensam. O resultado são a consciência limpa da família de produtores, morango de qualidade para a mesa de quem consome, além, é claro, de um valor agregado para o bolso de quem vende. Esse é o caminho. Não vou dizer que possa se adequar para outro ou não. Para mim, é. Acho que tem um valor agregado também. Não tem dificuldade em comercializar o teu produto. Sempre vai ter gente querendo o teu produto. A gente está sempre com o produto faltando. Sim. A gente vai ter um benefício melhor para a nossa saúde e para quem a gente está fornecendo. São, na verdade, a nossa clientela, famílias que têm muitas crianças, né? Que a gente está sabendo que está oferecendo um produto limpo para uma criança comer. E aí E aí E aí E aí E aí